Música Ô Vitor, você precisa me ensinar a dançar, Vitor, pelo amor de Deus, já cansei de passar vergonha aqui Joga a roupinhazinha É, gente, vocês mandaram as perguntas e ela, claro, vai responder Vamos lá, a primeira pergunta do dia é a Laiane Sou sagitariano e meu esposo é aquariano Muitas vezes não nos damos muito certo em algumas coisas Será que vai dar um relacionamento? Eita, eita, sagitariano, aquariano, juntinho, os dois? É É isso mesmo? Dá certo, gente, dá super certo Dá certo? Dois com alma livre, nenhum pega no pé do outro, né? Dois que tem um astral bem legal, assim Só que o sagitariano, ele perde o amigo, mas não perde a piada, né? É, então às vezes ele é meio cheio de gracinha O aquariano é meio temoso Então ele não cumpre regras Se disser pra ele, ó, senta aqui, ele vai dizer, não, não vou sentar aí Então aí talvez dá uma fasquinha, sabe? Mas, de regra, dois signos bem livres Que não ficam pegando no pé, dá super certo no amor Olha Deixa aí, só deixa aí Próxima pergunta É a Letícia, sou capricorniana e meu esposo é de peixes Ele é muito ciumento, é normal? Eu já sou mais tranquila Ah, é porque vocês têm vibes diferentes Capricorniano, ligado numa vida estável Ligado na profissão, ligado no dinheiro Na vida material Peixes, ligado no amor, ligado no sonho Na vida emocional Tem diferença aí entre os dois? Então, cada um tem que ceder um pouquinho, sabe? Pra chegar num consenso Não espera muito romantismo do capricorniano Porque ele é muito prático Ele é muito ágil, assim E o peixe por si só Já é aquela pessoa que se senta Que quer um beijinho, né? Então, cada um tem que entender aí, ó O limite do outro Pra que os dois possam seguir bem, tá bom? Entender-se Olha Entender-se A Chayane disse que é do signo de Ares E o marido de Câncer Dos três filhos que eles têm Dois são arianos e um canceriano Como lidar com as crianças e com o casamento? Ai Eu falo ou alguém fala? Alguém avisa Arianos Os arianos, né? Que são os satanares Os arianos que não têm paciência com nada Não têm paciência com essa coisa carente Do câncer Qualquer coisa ele chora Qualquer coisa me bota no paredão Que eu vou chorar E aí o ariano já é muito ágil Não tem paciência com as coisas Vamos Calma, tô chorando Tô chorando um pouquinho aqui Tô sentimental Então Aí requer E tem filhos cancerianos Tem filhos arianos também, né? Então aí requer realmente Uma prática bem grande De equilíbrio De entender o ariano Que é do Vamos embora Vamos pra frente Sem muita paciência E o canceriano já todo Mais recatado Mais família Mais amor, né? Dá certo, gente Dá Muita noção pra essa família Dá certo Mas tem que ter bastante equilíbrio Bastante aí Jogo de cintura pra se entender Tá bom? Boa sorte aí Tchau